Boa tarde, gurizadas, sejam bem-vindos ao canal Trader Diário de um Iniciante Para quem não me conhece, eu sou Fagundes, eu sou trader Neste vídeo nós vamos falar sobre como foi a minha semana Como foi essa terceira semana minha na mesa proprietária Operando pela conta que eles me passaram para eu operar Durante aqueles três meses que eu falei para vocês Então, antes de mais nada, para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva Toda semana eu vou estar postando isso e durante a semana estarei postando novos vídeos para vocês Então não esqueça também de deixar o like, tá, gurizada? Então, vamos lá Relatório de performance dessa semana Do dia... vamos ver Deixa eu ver aqui No dia... 13, né? Começou a semana Até o dia 17 Ah, essa aqui só tem essa conta, tá, gurizada? Só essa conta nessa plataforma aqui É a conta da Axie Essa semana, então, deu para fazer assim, gurizada Eu fiz ali 21 operações E fechei R$2.051,66 Valor líquido Tá, o resultado aqui Não líquido é esse, o bruto Não, o bruto na verdade É esse Ah, lá, sei Tá, o que importa é que está aqui o valor É esse aí É... É, tá certo Esse aqui, ó O valor... O bruto é R$2.277 E o líquido, né, já descontando os custos operacionais Tudo mais R$2.051,66 Certo? Eu fiz 21 operações Tá, lembra o que eu falei no vídeo de ontem? Pega o número de operações e divide pelos meus dias operados Você vai ver quantas operações eu faço por dia 21 dividido por 5 É isso? 4,2 operações por dia Tá, uma média de no máximo 5 operações por dia Né, gurizada? No máximo 5 operações por dia Meu percentual de assertividade é de 95% Por que não é 100%? Por que não foi 100% essa semana? Eu falei pra vocês ontem Eu fiz uma operação no mini índice que eu perdi R$33 Eu vou mostrar aqui pra vocês Porque eu inventei de operar... Fazer uma operação no índice e perdi R$33 Mas no dólar Todas as operações que eu fiz no dólar Foram 100% assertivas Eu não fiz nenhuma operação no dólar Que deu perda Tá Deixa eu ver aqui Total, todas Tá, gurizada? Deixa eu mostrar pra vocês dia a dia aqui Vamos ver Dia 13 Segunda-feira Deixa eu ver aqui 13 Dia 13 Dia 13 Dia 13 A segunda-feira acho que foi o meu pior dia Tá Foi o meu pior dia É... Foi o dia mais brigadinho Tá Foi o dia mais brigadinho aqui Mas eu consegui sair positivo E foi justamente o dia que eu perdi no índice Na terça-feira Terça-feira foi um pouquinho mais tranquilo Tá Fiz ali 6 operações 466 Na quarta-feira eu acho que eu peguei BC também Eu ia pegando uma derretidinha do BC ali 5 operações 528 16 16 Ok Dia 16 Duas operações apenas 415 reais Às vezes eu tenho operações que são longas Tá, gurizada? E na sexta-feira 391 reais Foi uma semana tranquila Tá Foi uma semana tranquila A princípio E aqui o mês inteiro Vamos dar uma olhada no mês inteiro Mês inteiro 3.337 Pra quem Tá vendo esse vídeo Né Tá vendo eu falar da mesa Primeira vez É... Busque os outros vídeos que eu fiz no domingo Tá Em que eu falei de mesa proprietária Até tem uma Playlist no canal Chamada Diária de Trade Tá Que daí você vai pegar os últimos vídeos que eu fiz Falando da mesa Né... De meu plano pra passar na mesa É... e tudo mais Aí lá eu expliquei Que a conta... A Axia No momento que tu é aprovado na Axia Eles te... Eles te passam para uma... Para uma conta simulador É... Pra você operar durante 3 meses Seria um período de teste, tá Seria um período de teste Porém um teste renumerado Seria um período de experiência renumerado Ou seja, você Prova que você é consistente E eles te renumeram por isso Então... Eles me deram essa conta Pra mim operar durante 3 meses E... Todo o valor líquido Que eu estiver fazendo Eles vão me repassar É... No início do... De cada mês Tá Então... É... É um período de teste É como se você estivesse entrando Numa empresa E estivesse fazendo um contrato de experiência Você ia ficar com esses 3 meses Provou que é bom Tu fica... É... Eu sei mais quanto tempo É efetivado na empresa E fica lá Tá É a mesma coisa aqui na Axia Dentro desses 3 meses Eu não posso... Eu tenho que seguir os mesmos... É... As mesmas regras do teste Que é o loss diário de 2 mil O loss global de 4 mil Tá E pra isso... Pra isso Eu tenho um plano de trade Eu tenho um plano Que faz com que eu consiga É... Operar Né... Durante esse mês aí Sem... Sem tomar um... Um stop loss Por exemplo No All Dollar Tomei... Tomei stop loss semana passada Né... Tomei de 5 dias Eu... Eu perdi um dia E esse mês eu consegui fechar Semana inteira Sem tomar um stop no dólar É... Utilizando apenas um plano Uma estratégia Uma disciplina Tá Que... Que é a maneira como eu costumo operar E pretendo estar passando pra vocês aí no canal Todos os dias Tá Então... Tá aqui o plano de trade Tá aqui o... Tá aqui o plano de trade não Tá aqui o resumo do... Né... Do nosso... Do nosso relatório de performance É... E a semana que vem Estarei mostrando como é que foi a semana de Natal Que eu ainda vou operar essa semana E talvez na semana de Ano Novo Eu já não esteja mais operando Mas essa semana eu ainda vou estar operando Vamos ver se eu consigo chegar na meta que eu quero E aí a gente Continua tocando barco Certo, gurizada? Então... Valeu Não esqueça de deixar o like nesse vídeo E não esqueça de... Pra você que não ainda é inscrito no canal Se inscrever E pra você que ainda não viu tudo que eu falei sobre mesa proprietária Vai ali naquele playlist que eu falei Diário de trade Dá uma olhada nos últimos vídeos Que eu falo exatamente Como que eu fiz pra passar na mesa proprietária Quais são os... 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 As estratégias que eu utilizei Pra passar na mesa proprietária Como é que foi o meu plano de trade E como que funciona A partir do momento que eu passei na mesa proprietária Certo? E assim eu vou passando pra vocês Todo domingo Dizendo como tá sendo Se tá valendo a pena Se não tá valendo a pena Na verdade só vai valer a pena Depois que o dia não tiver no meu bolso Quando o dia não tiver no meu bolso Aí vai tá valendo a pena Certo? Então Até o próximo vídeo, grisada Valeu Tchau, tchau